da prova de inexistência de débito artigo 257 a 259 revogado artigo 260 serão aceitas as seguintes modalidades de garantia inciso 1 depósito integral e atualizado do débito em moeda corrente inciso 2 hipoteca de bens imóveis com ou sem seus acessórios inciso 3 fiança bancária inciso 4 vinculação de parcelas do preço de bens aos serviços a serem negociados a prazo pela empresa inciso 5 alienação fiduciária de bens móveis ou inciso 6 penhora parágrafo único a garantia deve ter valor mínimo de cento e vinte por cento do total da dívida observado em qualquer caso o valor de mercado dos bens indicados em conformidade com os critérios estabelecidos pelo instituto nacional do seguro social artigo 262 artigo 261 autorização do órgão competente para outorga de instrumento em que se estipule o pagamento do débito da empresa no ato ou apenas parte no ato e o restante em parcelas ou prestações do saldo do preço do bem a ser negociado pela empresa com vinculação ao cumprimento das obrigações assumidas na confissão de dívida fiscal desta perante a seguridade social na forma do inciso 4 do artigo 260 será dada mediante a alvará o artigo 264 a inexistência de débito em relação às contribuições devidas ao instituto nacional do seguro social é condição de necessária para que os estados ou distrito federal e os municípios possam receber as transferências dos recursos do fundo de participação dos estados e do distrito federal e do fundo de participação dos municípios celebrar acordo contrato convênio ou ajuste bem como parecer empréstimo financiamento aval ou subvenção em geral de órgão ou entidade administração direta e indireta da união parágrafo único para recebimento do fundo de participação dos estados e do distrito federal e do fundo de participação dos municípios e para a consecução dos demais instrumentos citados no caput os estados do distrito federal e os municípios deverão apresentar aos órgãos ou entidades responsáveis pela liberação dos fundos celebração de acordos contratos convênios ou ajustes com cessão de empréstimos financiamentos avais ou subvenções em geral os comprovantes de recolhimento das suas contribuições ao instituto nacional do seguro social referentes aos três meses imediatamente anteriores ao mês previsto para a efetivação daqueles procedimentos artigo 265 os estados ou distrito federal e os municípios serão igualmente obrigados a apresentar para os fins do disposto no artigo 264 comprovação de pagamento da parcela mensal referente aos débitos com o instituto nacional do seguro social objeto do parcelamento artigo 266 os sindicatos poderão apresentar denúncias contra a empresa junto ao instituto nacional do seguro social nas seguintes hipóteses inciso 1 falta de envio da guia da previdência social para o sindicato na forma do inciso 5 do caput do artigo 225 inciso 2 não a fixação da guia da previdência social no quadro de horário na forma do inciso 6 do caput do artigo 225 inciso 3 divergência entre os valores informados pela empresa e pelo instituto nacional do seguro social sobre as contribuições recolhidas na mesma competência inciso 4 existência de evidentes indícios de recolhimento a menor das contribuições devidas constatados pela comparação com dados disponíveis sobre quantidade de empregados e de rescisões de contrato de trabalho homologadas pelo sindicato parágrafo primeiro as denúncias formuladas pelos sindicatos deverão identificar com precisão a empresa infratora e são encaminhadas por seu representante legal especificando nome e número do cadastro nacional de pessoa jurídica endereço da empresa denunciada o item infringido e outros elementos indispensáveis a análise dos fatos parágrafo segundo a constatação da improcedência da denúncia apresentada pelo sindicato implicará a cessação do seu direito ao acesso às informações fornecidas pelas empresas e pelo instituto nacional do seguro social pelo prazo de inciso 1 um ano quando fundamentada nos incisos 1 2 e 3 do caput inciso 2 quatro meses quando fundamentada no inciso 4 do caput parágrafo 3 os prazos mencionados no parágrafo anterior serão duplicados a cada reincidência considerando-se esta a ocorrência de nova denúncia improcedente dentro do período de cinco anos contados da data da denúncia não confirmada artigo 268 o titular da firma individual e os sócios das empresas por cotas de responsabilidade limitada responde solidariamente com os seus bens pessoais pelos débitos junto à seguridade social parágrafo único os acionistas controladores os administradores os gerentes e os diretores responde solidariamente e subsidiariamente com os seus bens pessoais quanto ao inadimplemento das obrigações para com a seguridade social por dólar ou culpa artigo 269 os orçamentos das entidades da administração pública direta e indireta devem consignar as dotações ao pagamento das contribuições devidas à seguridade social de modo a segurar a sua regular liquidação dentro do exercício parágrafo único o pagamento das contribuições devidas ao instituto nacional do seguro social terá prioridade absoluta nos cronogramas financeiros de desembolso dos órgãos da administração pública direta das entidades da administração indireta e suas subsidiárias e das demais entidades sobre controle acionário direto ou indireto da união dos estados do distrito federal e dos municípios bem como de suas autarquias e fundações instituídas ou mantidas pelo poder público artigo 270 a existência de débitos junto ao instituto nacional do seguro social não renegociados ou renegociados e não saudados nas condições estabelecidas em lei importará na indisponibilidade dos recursos existentes ou que venham a ingressar nas contas dos órgãos ou entidades devedores de que trata o artigo anterior abertas em qualquer instituições financeiras até o valor equivalente ao débito apurado na data da expedição de solicitação do instituto nacional do seguro social ao banco central do brasil incluindo o principal corrigido monetariamente pelos períodos em que a legislação assim dispuser as multas e os juros parágrafo único os ministros da fazenda e da previdência e assistência social expedirão as instruções para aplicação do disposto nesse artigo artigo 271 as contribuições referentes ao período de que trata o parágrafo segundo do artigo 26 vertidas desde o início do vínculo do servidor com a administração pública ao plano da seguridade social do servidor público nos termos do artigo 8 e 9 da lei 8.162 serão atualizadas monetariamente e repassadas de imediato ao instituto nacional do seguro social artigo 272 as alíquotas a que se referem o inciso 2 do artigo 200 e os incisos 1 2 e 3 e parágrafo oitavo do artigo 202 são reduzidas em cinquenta por cento de seu valor a partir de vinte e dois de janeiro de noventa e oito por sessenta meses nos contratos de trabalho por prazo determinado nos termos da lei nove mil seiscentos e um artigo 273 a empresa é obrigada a preparar folha de pagamento dos trabalhadores contratados com base na lei de nove mil seiscentos e um na forma do artigo 225 agrupando os separadamente artigo 274 o instituto nacional do seguro social poderá arrecadar e fiscalizar mediante remuneração de três vírgula cinco por cento sobre o montante arrecadado contribuição por lei devida a terceiros desde que provenha de empresa segurado aposentado ou pensionista a ele vinculado aplicando-se a esta contribuição no que couber o disposto neste regulamento parágrafo primeiro o disposto neste artigo aplica-se as contribuições que tenham a base a mesma base utilizada para o cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração paga devido ou creditada assegurados bem como sobre as contribuições incidentes sobre outras bases a título de substituição parágrafo segundo as contribuições previstas neste artigo ficam sujeitas aos mesmos prazos condições sanções e privilégios das contribuições da seguridade social inclusive no que se refere a cobrança judicial